Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E, gente, hoje é um vídeo pouquinho diferente, né? Hoje aí vocês estão vendo essa penca aí de barbante colorido. Tem algumas sobrinhas, outros que estão abertos, outros que estão fechados. O que é isso, gente? Isso aí é o vídeo da hashtag Bora Fazer, tá? Que a Lauren lançou lá no canal dela. E eu assisti o vídeo, eu me comovi e eu já tava aqui querendo fazer aí bases, né, pro fim do ano. E aí eu decidi estar aqui fazendo esse vídeo aí extra pro canal e mostrar pra vocês o que eu tenho aqui, né? Algumas coisas eu botei aqui, outras eu ainda tenho que averiguar, tá? O que que eu tenho, o que que eu não tenho, porque tem sobra lá pra eu poder tirar do cone ainda, que eu não consegui tirar do cone, não tive tempo, né? Quem tá acompanhando aí meu canal sabe que eu tô numa correria gigantesca. E eu tenho até algumas bases prontas. Vou pegar aqui as minhas bases, tá? Ó, eu tenho esse saquinha aqui. Tem duas bases aqui dentro, tá? Peraí que eu vou acertar aqui. Essa câmera aí que tá bugada. Pronto. Tem duas bases aqui dentro. Aqui eu tenho base pra um jogo de banheiro, esse azul. Inclusive eu vou tá passando a videoaula dele aí pra vocês agora. Vou gravar assim que eu finalizar esse vídeo. E base pra jogo de passadeira que eu vou mostrar pra vocês aqui. Nessa caixa eu tenho alguns square e também algumas bases prontas, que eu já vou abrir elas pra conversar com vocês também. Gente, o que que eu quero falar aqui com vocês antes de começar com a hashtag Bora Fazer Aqui. Primeiramente, seja bem-vindo aí no meu canal, tá? Se você é novo aqui, sinta-se à vontade pra se inscrever, pra comentar o que que você tá achando do meu conteúdo. E também pra deixar o seu like, que ele ajuda bastante aqui, tá bom? E outra coisa, gente. Quem tá acompanhando o vídeo de produção da semana, né? Que sai às segundas-feiras, sabe aí como a minha semana tá corrida. Tá sendo uma loucura. Então depois eu vou ver ali o que que tá faltando e trago em outro vídeo aí pra vocês, tá? Porque não vai dar pra me trazer tudo nesse aqui agora, que eu vou ter que ver ali quais são as sobras que eu tenho, enuvelar, né? Tirar do cone, pra mim poder fazer realmente as bases aí que eu tenho que fazer. Mas como eu já tenho aqui algumas... Alguns mesclados abertos e verde eu tenho mais fechado, ó. São esses dois fechadinhos aqui, tá? Só tenho esses três de verde. Eu tinha mais dois pra quem acompanhou o vídeo de comprinhas, mas já foram, né? Na encomenda da minha cliente. Enfim, gente. O que eu queria falar com vocês. Esse projeto aí, né? Que a Lauren lançou, da hashtag Bora Fazer, eu só vou iniciar ele de fato quando eu voltar das minhas férias, tá? Eu vou tá entrando de férias agora no dia 1º de setembro, no domingo, e volto no dia 16 de setembro, segunda-feira. Olha, a produção da semana pra vocês vai começar... Eu vou explicar direitinho no vídeo que vai ser segunda-feira, tá? Então, vocês assistem lá. Pra não ocupar muito tempo aqui da hashtag Bora Fazer. Gente, aqui eu tenho alguns mesclados, tá? Inclusive natalinos, olha. Esse daqui é natalino, que eu quero tá usando agora pro Natal. Então, eu só vou começar a trabalhar mesmo a partir do dia 16 de setembro, tá? Com essa hashtag Bora Fazer. Quando for mais ou menos assim dia 16 de setembro, né? Dia 20 de setembro, eu lanço aí mais um vídeo da hashtag Bora Fazer com algum progresso, tá? Por enquanto não vai ter progresso, não. Vai ser só isso aqui que vocês estão vendo mesmo, que é só uma introduçãozinha pra eu mostrar o que eu tenho aqui. E aí, se der tempo enquanto eu tô produzindo uma coisa e outra, né? Sebrar um tempinho ali, eu vou fazendo umas basezinhas, porque eu tenho algumas bases prontas. Mas é o que eu falei, né? Já já eu explico pra vocês que tá ali nessa caixa. Tá? Aqui eu tenho o rosa chá da Baby, tá aberto. Lote 22, cor 20. Tá? Esse daqui eu fiz... Os tapetinhos da minha cliente sobrou. Eu tenho essa cor aqui que parece até um girassol, né? Que é o amarelo da Baby. Praticamente todos os mescladinhos que eu tenho aqui é da Baby. Mas eu vou falando pra vocês. Cor 85, lote 4. Esse daqui é o marrom... Não sei se é café ou se é chocolate, gente. Alguma coisa assim. É cor 65, lote 21. Muito linda essa cor. Inclusive, eu vou trazer pra vocês um tapete que eu fiz num vlog de produção. Ficou lindo com essa cor, gente. Uma combinação de cores maravilhosa. Aqui é o verde pistache, 77, lote 21. Esse daqui é a cor Bordeaux, 43, lote 22. A cor Beterraba, 44 a cor, lote 21. Esse daqui é o rosa. Rosa, marrom e cru, né? Que lá tá assim. Cor 90, lote 19. Desse daqui eu tenho mais um, tá, gente? Então eu vou usar esse que tá aberto. E o que tá fechado eu vou deixar lá. Tá lá, fechado. Desse azul aqui eu também tenho mais um fechado, tá? Cor 58, lote 0,5. Aí eu pretendo usar esse daqui. Inclusive, eu tenho que fazer uma encomenda aí de uma passadeira de um metro com um único tapetinho que vai ser com a florzinha nessa cor aqui junto dessa, tá? O meio, o miolinho, né? Aquelas flores rasteiras. O miolinho vai ser dessa cor. E a flor vai ser dessa cor aqui, tá? Porque pra quem viu aí o vídeo que eu fiz o desafio lá da Jussais Atelier, né? Aquele par de tapete fran, a cliente comprou e aí pediu uma passadeira de um metro que ela quer botar em cima da mesa da sala e um de 60, né? Que ela quer botar na mesa da... O de um metro na mesa da cozinha e o de 60 na mesa da sala. Então eu tenho que fazer nas mesmas cores, tá? Então eu vou utilizar esse daqui. Isso aqui é sobrinha, mas eu já fiz o pedido do material dela pra encomenda dela. Então essas sobrinhas assim, eu também quero fazer flor rasteira, tá? Inclusive eu tenho mais algumas lá, só que eu, como eu falei pra vocês, eu tenho que ver o que realmente tem e o que não tem que eu possa tá fazendo aí flor rasteira ou outro tipo de flor. Eu quero tá experimentando trazer aqui também flor catavento que eu vejo que vocês, as meninas aqui da plataforma fazem muito. Porém, eu nunca fiz a flor catavento, né? Na verdade eu tenho um pouco de preconceito, tá? Com a flor catavento porque ela fica ali um pouco protuberante pra cima, gente. E eu não gosto. Mas eu vou tentar fazer pelo menos um par ou um jogo de passadeira com ela e aí eu vou ver qual vai ser a reação das minhas clientes aqui, tá? Então eu vou escolher, dentre dessas aqui, uma pra eu tá fazendo. Tá? Aqui eu tenho aquele brilhoso, né? Esse aqui é o mesmo, tá? Só que... Quando eu comprei, tem bastante tempo. Tem muito tempo mesmo, gente. Eu comprei dois cones e eu nunca cheguei a usar ele. 5%, vocês tão vendo, né? Esse daqui tá até cheio ainda. É da Barroco Maxcolor Brilho, tá? Ó, o lote desse daqui é o 663459. Vocês verem que tem bastante tempo. Mas a cor é 9818, tá? É aquele vermelho com verde, bandeira e brilho dourado, tá? Então eu tenho esses dois. Quero tá fazendo bastante produção com eles agora pro final do ano. Porque agora vocês sabem, né? Final do ano vem aí, tá? As portas. E quando eu voltar de férias, aí vai ter mais... É, menos tempo, né? Essa daqui é da Milano, a cor mais cavo. 11h20. Eu também quero tá fazendo mais produções com ela, tá? Inclusive eu comprei uns barbantes aí que eu acho que vai ficar bem legal no último vídeo de comprinha de emergência com esse daqui pra tá fazendo o jogo de passadeira que eu tô afim de querer de fazer. Esse tá fechado, gente. Esse daqui, se eu não me engano, foi um brinde que eu ganhei da loja ESM Variedades. É a cor 51, o lote 28, tá? É pink o nome dessa cor. Rosa, vocês tão vendo que eu tenho bastante, né? Que eu tenho esse daqui também, que é da Duna, que eu tinha comprado pra uma encomenda pra fazer flor de aplicação. Porque, como eu falei pra vocês, né? Eu tenho um pouco de preconceito das flores ficarem muito grosseiras e ficarem protuberantes pra cima. Então, quando eu tenho que fazer flor de aplicação ou qualquer coisa de aplicação, eu compro um fio que seja mais fino pra que eu não tenha esse problema, tá? Pra na hora de pisar não acabar incomodando, tá? Eu tenho muito assassismo. Não sei se isso acontece com vocês. Gente, eu peço desculpas aí, mas o meu nariz hoje não tá muito legal. Tá entupindo toda hora, tá? É... Alergia, né? O tempo tá mudando direto aqui. Então, eu peço aí que vocês me desculpem se eu ficar afungando ou a voz ficar mudando, né? Ficar meio anasalada. Então, gente. Esse daqui eu não me lembro o lote, mas eu acho que o nome da cor é Flor, tá? Da Duna. Eu também utilizo aqui pra fazer bases de florzinha. Vocês sabem, né? Inclusive, eu tenho ali dentro da caixa. Eu vou mostrar pra vocês. É... Não dá diferença nenhuma desde que você utilize a mesma agulha, tá? Eu utilizo aqui pra fio 6 a agulha número 4 porque quem me acompanha aí sabe que o meu ponto é muito apertado e aí eu fico com cismo e faço com a agulha número 4 pra ficar um ponto mais bonito. Esse também é Duna. Esse daqui é a cor verão é 9484, tá? Eu também utilizo aí pra fazer base de florzinha e vocês sabem que ficam lindos porque eu já fiz vários vlogs de produção de tapete com essa base de florzinha aí no meu canal. Gente, esse daqui é o verde musgo, se eu não me engano. Cor 55 da Baby, tá? Tá lacradinho, mas eu quero estar trabalhando com ele porque eu, inclusive, agora vai sair um vídeo de comprinhas aí pra vocês mais pra frente que eu fiz comprinha pra encomenda da minha cliente que eu ganhei um brinde que tem essa cor aqui, tá? Eu só não vou fazer ainda porque eu tô aguardando chegar mais um pouquinho, mais umas comprinhas aí que eu fiz, tá? Aí eu vou fazer e aí eu conto lá direitinho pra vocês. Então tudo é pra usar esse daqui, gente. E esse daqui é o verde limão, tá? da Baby cor 37 lote 19 também tá lacradinho e eu vou abrir ele quando for necessário, tá, gente? Eu tô utilizando esse verde pistache porque é o verde mais parecido aí com o verde com o verde abacate que eu tinha aqui, tá? O meu verde abacate ele veio num lote tão clarinho que parecia muito com esse verde pistache. Então quando acabou, né, eu iniciei a produção com esse daqui pra não ficar aí sem verde também que eu achei muito bonito e isso aí eu vou falar pra vocês no outro vídeo, tá? Esse daqui é aqueles conezinhos, né, da Supremo que a Supremo mandou dentro daqueles big cone. É... É os mescladinhos que eu também venho utilizando bastante aqui no canal. Esse daqui eu quero tá fazendo ou par de tapetes ou tapetes avulsos, tá? Eu tô vendo aí ainda o que que eu vou fazer mas eu quero fazer bases florzinha, quero fazer é... algumas produções, né, flor rasteira, com eles, tá? Não sei se daria pra fazer passadeira, mas eu vou ver. Gente, eu acho que mesclado, eu já falei todos, ah, faltou esse daqui. Esse daqui, gente, é o mesclado roxinho, né, que vocês já viram aí no meu canal, que eu fiz um tapete que ficou muito bonito com ele, né, eu fiz o tapete todo em tons de roxo, ele tem um roxo e lilás aqui, e eu tenho ainda essa bolinha aqui, é fio número 8, mas dá pra trabalhar, tá, gente? Eu quero tá fazendo aí também mais tapetes com eles, que eu achei muito bonito. Agora, eu tenho aqui uns peludinhos, entre aspas, né? Esse daqui, é... pra quem acompanhou o meu canal aí desde o começo, sabe que quando eu peguei todas as minhas sobrinhas ali, eu tinha aqui guardado um pouquinho de lã peludinha e um lilásinho, né, que eu fui ali e enrolei, tá? Então, esse aqui é lã peludinha, né, dessas bem fininhas, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Lã peludinha, gente, que eu enrolei junto de uma ponta aí do barbante, tá? Porque antigamente, aqui na minha cidade, eu não vendia barbante peludinho, né, até chegar aqui demorou muito, e aí começaram a vender essas lã peludinhas, e na época eu peguei a lã, comprei a lã peludinha, comprei o barbante na mesma cor e fui ali misturando pra trabalhar aí com o fio peludinho, tá? Eu fazia muito tapetes pra banheiro no formato de peixe, gente, com esse peludinho. Vendia bastante aqui. Mas eu tô com um projeto aí, mais pra frente eu falo pra vocês, né, de tá trabalhando essas bases aqui peludinhos, tá? Então eu tenho esse lilás e eu tenho também aqui o branco, esse daqui já é da Euro Roma, tá? É o barbante mesmo, é da Ecotrama, acho que é Ecotrama. Barbante mesmo, peludinho, tá? E o preto. Ó, eu quero ver se eu consigo comprar ainda um bordô ou vermelho, pra mim tá fazendo também, tá, gente? Aí esses aqui, eu vou tá trabalhando, vou fazer base, também, mas aí mais pra frente eu venho mostrando pra vocês direitinho, contando pra vocês direitinho qual é o meu projeto com esses aqui. Mas não deixa de ser da hashtag Bora Fazer, né, gente? Porque, de qualquer forma, ainda vai, eu vou trabalhar bases com eles. Aqui, gente, eu tenho até uma base, ó, não tá 100% finalizada, tá um pouquinho embolada, né, gente? Mas não liga, não. Ó, eu iniciei uma base aqui de florzinha, ia ser daquele meu tapete mini-mini, ó, só que eu tinha parado porque o meu varrante preto tinha acabado. agora eu já tenho outro, vou ver o que que eu faço, de repente desmancho e faço flor rasteira com esse, tá? Se der, que eu nem pesei ainda. Porque aqui eu tenho até outra, ó, a base pronta e a base semi-pronta, tá? Eu vou ver o que que eu vou fazer com essas bases aqui, vou ver se eu desmancho e refaço ou se eu só vejo se o preto que eu tenho aqui é o mesmo lote e se não der diferença eu continuo, tá? Pra fazer aí tapete pro fim do ano que eu acho que essa cor fica linda. É preto com brilho dourado, tá? Vocês podem ver, gente, que eu compro aqui, ó, ah, gente, esse daqui é o da Duna ali, do rosa, ó, não, do verde. Enfim, eu compro esses conezinhos de brilho aqui, quando eu não encontro, tá? Porque aqui na minha cidade eu não vende muito barbante com brilho e eu às vezes trabalho bastante com esse brilho separado mesmo, tá? Eu trabalho aqui com brilho porque eu tenho que fazer às vezes um pequeno detalhe uma coisinha ou outra e eu gosto sempre de ter esse brilho aqui no meu ateliê, tá? Então, quando eu tenho ali a possibilidade de tá misturando esse brilho com um barbante eu faço, tá? E fica dessa forma. Eu acho que fica bem bonito, tá? Não tão bonito quanto se fosse um barbante já comprado com o brilho, né? Porque ele é enrolado junto do brilho, aqui não é enrolado junto do brilho, mas eu acho que fica bem bonito também, tá? É uma dica aí pra quem não tem na cidade barbante de brilho ou pra quem tem esses conezinhos de brilho e não sabe o que fazer, tá? E você pode estar misturando aí. Eu tenho tanto esse aqui que é o brilho dourada quanto o brilho prata, tá? Base que eu tenho pronta, gente, como eu falei pra vocês, eu tenho essa base aqui. Peraí, gente, eu vou mudar vocês de lugar que eu já mostrei os barbantes e aí eu vou botar vocês agora na parte branca. Peraí. Pronto, gente. Vou abrir aqui agora com vocês essas bases aqui prontas, tá? Essa daqui é a base de jogo de banheiro que eu tenho, tá? Eu fiz naquele azul ali, é o azul turquesa da Baby. Ó. aqui é a do tapetinho maior, da tampa do vaso e do pé do vaso, tá? Então, hoje eu vou estar trabalhando nessas bases, inclusive, que eu vou estar gravando aí a videoaula pra vocês. Esse daqui, gente, pra quem assistiu os vlogs de produção da semana aí, tá acompanhando já tem um tempinho, é aquele que seria o 11, né, dos 10 jogos de banheiro, tá? Eu deixei ele pra... pra estar fazendo aí o jogo... a videoaula do jogo de banheiro pra vocês, tá? Aí vocês podem estar se perguntando, como assim 11 de 10 jogos de banheiro? Porque quem viu o vlog de produção da semana, eu falei que eu queria estar fazendo 11, porque tudo que eu tinha aqui estava em 11, né? Eu tinha 11 pares de tapete. Aí, o desafio era fazer 10, mas eu já tinha um, pronto, ficou 11. Então, eu fiz o desafio de 10 jogos de banheiro, porém, eu queria fazer mais um pra ficar 11. Aí, esse daqui é o 11, tá? Aí, depois eu recebi a encomenda ali da minha cliente, e a gente não pude mais continuar com os desafios que eu queria estar fazendo 11 de tudo. O par de tapete que eu tenho é 50 por 40. Aí, eu queria fazer do 65 por 45 e queria fazer de passadeira também. Porém, não deu, né, gente? Mas aí, depois vai dar. Depois vai dar certo. Ó, essa daqui é a passadeira, né? O jogo de passadeira que eu estou pra fazer. Inclusive, eu tenho que deixar lá pra minha revendedora, né? Que vocês viram aí que eu preciso deixar com ela. Ó, vou botar assim. Dá pra vocês verem, né? Dá. Essa base pra jogo de passadeira. Aqui, eu fiz os tapetinhos com 5 florzinhas. Uma linha solta aqui. Com 5 florzinhas, tá? Eu estou decidindo aí se o tapetinho vai ser mesmo com 5 ou se vai ser com 6, tá? Eu vou ver. Vou fazer esse daqui com 5 e vou definir, tá, gente? Porque eu preciso padronizar aqui as minhas bases. Essa base tem 17 florzinhas, tá bom? Então, eu estou aí vendo qual vai ser a padronização que eu vou estar utilizando aqui pra jogo de passadeira. Tá? Pra jogo de banheiro, vocês sabem que pro pé do vaso é 3 florzinhas, pra tampa do vaso é 4 florzinhas e pro tapetinho maior fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 florzinhas, tá? De repente, eu até desmancho aqui e faço mais uma florzinha. Tá? Deixa eu ver. É, porque dá uma diminuída aí bem chocante. Eu acho que eu vou fazer isso, gente. Vou diminuir aqui, vou desmanchar e vou acrescentar mais uma flor nessas duas bases do jogo de passadeira, tá? Pra ficar num tamanho legal. Acho que eu fiz na hora sem pensar. Então agora aí vocês estão vendo ao vivo os perrengues que eu passo. Então eu vou desmanchar pra fazer isso, tá? Então eu vou deixar separadinho aqui. Isso aqui tudo, gente, é trabalho pra fazer aí depois das férias, tá? Esse daqui não. Esse daqui eu vou trabalhar agora. E agora, gente, a caixa, né? A caixa misteriosa. Mentira. A caixa misteriosa é nada. Aqui, gente, como eu falei pra vocês, eu tenho aí algumas bases, tá? Ó. Eu tenho até alguns square. Isso daqui é uma base marrom que eu tinha feito já tem bastante tempo. Que é um... Uma base do jogo de banheiro simplão. Tá, gente? Eu não sei se eu vou tá trabalhando ela porque de repente eu desmancho e faço outra cor. Outra coisa, né? Com ela. Eu faço flor rasteira ou outro tipo de base, tá? Porque eu acho que eu não tenho mais desse marrom nesse mesmo tom pra tá trabalhando aí o jogo de banheiro. mas de repente eu posso tá fazendo par de tapete com esse modelo. Só que essa base ainda pra mim não vai ser legal. Vou desmanchar e vou fazer flor rasteira. Ou flor rasteira ou square, tá? Essa daqui é um squarezinho tá? É... De uns mescladinhos que eu fiz caseiro aqui. Eu quero tá trabalhando no tapete avulso com ele, tá? Vai ser tapete com dois mescladinhos assim dois... Dois square. Aqui... É lã tá, gente? Que eu já tinha aí feito esses square. Não lembro o que que eu ia fazer na época. Se eu ia fazer bolsa o que que eu ia fazer. Mas eu fiquei aqui com eles parados. E vocês sabem que material parado não rende, né, gente? Então eu tô querendo fazer par de tapete com eles daqueles 50 por 40 só que com basezinha de square, tá bom? Vocês sabem que lã não dá alteração nenhuma, né, gente? Quem me acompanha aí no trabalho sabe que... No canal sabe que eu trabalho aqui com o que tem. E aí acaba que fica bem bonito, né, gente? Esse daqui é um squarezinho também que eu tenho aqui. É o rosa... Eu tenho desse rosa aqui rosa médio da Supremo. E esse daqui é o rosa pink também da Supremo. Eu tenho essas cores e de repente eu faço aí mais alguns squarezinhos pra tá fazendo mais tapete. Aqui, gente, foi uma... Uma florzinha que eu tava fazendo aí. Eu não me lembro por que que eu fiz isso, tá? Mas dá pra fazer aí uma basezinha de tapete com esse tipo de flor, gente. Eu nem sei o nome dessa flor. Se alguém souber, por favor, me fala, tá? Mas aí, se não souber, também dá pra trazer aí o... o passo a passo pra vocês. eu acho aqui, gente, que esse daqui é parecido com aquela flor lá do... das capas de almofada, né, gente? Inclusive, eu acho que é de lá. Eu só não tenho certeza. Mas, enfim, é isso aí. Esse daqui, gente, é... lã também. Aqui é azul royal. Aqui é bege. Esse squarezinho dá pra fazer aquele tapete fran, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Dá pra fazer o tapete fran. O que que eu pensei? Pensei de, de repente, jogar aqui é... uma... outra base, né? Um outro square desse na cor porcelana ou na cor azul, né? Deixar na cor azul royal que eu tenho aqui de cada lado. Vai ser um tapetinho um pouquinho maior, tipo uma mini passadeira. e fazer aí o... a emenda, né? De repente, tem que desmanchar uma carreira dessa pra fazer a emenda. E fazer aí o tapete fran, tá, gente? Tô vendo ainda. Aqui é um miolinho, né? De uma flor rasteira que dá pra fazer aí com sobrinhas de linhas. De repente, eu utilizo aí o azul turquesa que vai ficar bem bonitinho também. Tô vendo ainda quais são as cores que eu vou estar utilizando. É aquilo que eu falei pra vocês, né, gente? Eu tenho que ver ali quais são os materiais que eu tenho de sobrinhas, de bolinhas bem pequenas pra tá fazendo miolinhos, tá? Que eu tenho bastante, só que eu ainda não trabalhei com eles. Deixa eu recolher aqui pra mostrar agora a caixa. Gente, essa caixa aqui, tá vendo essas bases? São as bases aí que eu tinha anunciado na Shopee. Vou contar pra vocês a minha experiência, tá? Eu não... Na Shopee eu não vendi. Recebi alguns até interessados pelo Facebook. Porém, como elas ainda não venderam, eu não vou parar de vender as bases, tá? Só que como essas bases ainda não venderam e eu tô precisando de bases prontas, vou estar pegando essas que estão prontas, né? E vou estar trabalhando aqui pra par de tapete pro meu ateliê, tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 florzinhas. O máximo que eu vou fazer aí é tá desmanchando uma flor, porque 7 aqui não é o padrão do meu ateliê, é 6. No mínimo, no máximo, né? 6. No máximo, mínimo 5. Então eu vou tá desmanchando aí uma florzinha. Esse daqui é o preto com brilho dourado. Vou trabalhar ela do jeito que estão, né? Com esse verde liso. Porém, o máximo que eu vou fazer é desmanchar uma florzinha, tá? Se alguém ainda quiser comprar bases comigo dessas de 7 ou de 6 é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou tá fazendo a venda delas aí e produzo pra vocês nas cores que eu tenho aqui caso eu não tenha pronta, tá? Como eu tô precisando delas agora pro final do ano com urgência que eu não tive tempo aí pra me programar então eu tô... Tempo eu tive, né, gente? Eu só não me programei mesmo. Então eu tô pegando essas aqui que estão prontas pra tá trabalhando, tá? Essa daqui é daquele mescladinho ali da Supremo Então eu vou trabalhar com essas, tá bom, gente? Esse também é da mescladinho da Supremo Esse daqui é do... do... mescladinho natalino aí, né? Que eu achei que ficou lindo dá pra trabalhar aqui vai ficar muito bonito essa base Tô doida já pra trabalhar com eles tá, gente? Esse daqui ninguém percebe mas é a lã tá? É o mescladinho de lã que eu tinha aqui e ficou incrível, gente Então eu vou trabalhar com ela também Esse daqui é o mescladinho ali do... da Milano, né? Vou tá trabalhando com todas essas bases Tá? Aqui eu tenho nem contei, gente Uma, duas Três Quatro Cinco Eu tenho dez bases pra par de tapete O máximo que eu vou fazer aí vai ser desmontar uma florzinha dessa, tá? Pra poder tá usando aqui no matelier pra não sair do padrão, tá, gente? Porque o padrão do matelier aqui é seis Ui, desculpa aí, gente Mexi em vocês O padrão aqui do matelier é seis florzinhas Esse daqui é a da Duna, né? A florzinha com a base ali no Duna Também não dá pra notar a diferença Esse dali é o Verão Esse daqui é o Duna Flor Tá lindo também Não dá pra notar a diferença Todos eles foram passados aqui 100% algodão, tá? Esse daqui é 100% algodão verde bandeira da Supremo Menos dois que é esse aqui que é 85% algodão Ó Da Milano E esse daqui também que ficou lindo, gente Eu fiz uma combinação com essa cor só que com o tapete verde Quem viu? Gente, ficou incrível Incrível Tem vlog de produção aí no meu canal, tá? Então essas aqui são as bases que eu tenho prontas pra estar fazendo junto com essa que é o jogo de passadeira e essa que eu vou estar fazendo aí o jogo de banheiro agora E eu tenho esses squarezinhos pronto O material eu já mostrei pra vocês E é isso aí que eu vou estar fazendo aqui na minha hashtag Bora Fazer, tá, gente? Então bora fazer todas essas bases pra gente poder trabalhar aí e vender muito no final do ano Eu queria estar mandando um beijão aí tá, pra Loren lá do ateliê Loren Crochê e pra Lu lá do ateliê Lu Artes Crochê que lançaram aí essa hashtag e eu tô muito feliz de estar participando aqui também dessa hashtag que com certeza vai me ajudar bastante aí, gente nas produções que eu tenho que estar fazendo pro final do ano já é um incentivo a mais de estar participando aí de uma coisa tão importante quanto essa hashtag tá bom, gente? Vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado eu só mostrei mesmo como eu falei foi só um vídeo introdutório aqui pra essa hashtag Bora Fazer então no próximo vídeo da hashtag Bora Fazer eu vou estar mostrando aí já a minha produção como é que vai estar tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu gostei de comentar o que você achou aqui do material que eu mostrei da produção que eu já tenho pronta né das bases e é isso, gente um beijão aí pra vocês e até o próximo vídeo tchau! tchau!